Dia de despedida e mistos de emoção, quando foi gravado o último episódio de Saint Chao Capaman e o elenco se despede dos sete. Saiba detalhes sobre essa notícia que parte um pouco o nosso coração, mas também nos enche de emoção para ver esse episódio que vai ser épico, que vai ser o último episódio dessa série, que marcou com certeza uma geração. Então fica ligadinho nesse vídeo para saber os detalhes, ver algumas cenas, stories, teve live também em Handé e Keran. E eu vou atualizar vocês sobre tudo isso e mais um pouco nesse vídeo especial para você que é fã de Saint Chao Capaman. Antes disso, eu só vou pedir para você rapidão aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Também te convido para me seguir lá no Instagram, me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora saber então mais detalhes desse momento que gera uma tristeza, ao mesmo tempo uma euforia. A gente viu boa parte do elenco bem emotiva, até a pequena Maia se mostrou muito emotiva em alguns momentos. E eu vou mostrar para vocês alguns trechinhos que, claro, teve momentos de pegadinha, diversão para descontrair todas essas emoções fortes do dia de hoje. Dá uma olhadinha. Pra que não, você gostou idagerein? Ok, agora, o que vocês gostaram aqui no tira? Ouçam que você gostou do Sol rrhiz?! AITA! e aí não você não é você não é sim você não é não é não é é você não é você não é bebe por isso porque você não é gel buraya vai Então, vamos aqui. Ele tem um aqui. Ele tem um aqui. Ele tem um aqui para você. Te tem um aqui. Ele tem um aqui para você. Dê um aqui. Pera aí. O que é aqui? Ah, você é para o que era você. Quando você vai lá, você vai ver o que era. Você pode não dizer com que eu não sei sei. Você ainda viu o que você viu. Você viu o que eu te fazer. Você viu o que você viu. E você ver o que você viu. Então, você faz o que você faz. Você faz o que você faz. E como? Eu estou me preocupando. Sim, beijando a noite. Vamos ver o que a noite. Aqui um momento bem fofo. Ele perguntou quem era preferida. Ele disse, que estava bem triste. vocês vão ver ela em vários momentos bem, olha aqui que lindos, mas bem agarrada também com o Keran. Como vocês podem ver nesse vídeo aqui, então as crianças sentiram bastante esse término. E nós também, então imagina elas, difícil ver essa despedida de Saint-Jean Capaman. E agora eu vou mostrar um trechinho da live de Hande e Keran. Aqui em momentos que dá pra ver que essa paixão continua firme e forte. Eles estavam muito fofos nessa live, lindos e maravilhosos. Sem dúvida, Saint-Jean Capaman vai deixar saudade. Já tô fazendo esse videozinho com aquele coração apertado. Quero saber de vocês, se vocês também ficaram emotivas sabendo que chegamos nessa reta final. E que já foi gravado o último episódio, já teve a despedida do set. Como vocês estão? Conta pra mim. Um beijo grande, ainda tem análise dos fragmentos. E a série vai até setembro, então vai dar tempo de matar a sua saudade. Beijos, fui!